Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do site Hebraico Pro Bom, em primeiro lugar agradecendo aí gente, muito obrigado Estou muito feliz mesmo com vocês aí, 28 que estão me apoiando Agradeço a Deus pela vida de vocês, agradeço muito a vocês Obrigado mesmo, se você ainda não está colaborando gente, lá no Apoia-se Clica aqui no link na descrição, entra no Apoia-se, colabora só 5 reais Você vai poder utilizar o site Hebraico Pro sem as propagandas Fica bem melhor sem propaganda E você vai ajudar a terminar o site, tem infinitas coisas para fazer no site Então colabora aí gente, o objetivo é chegar nas 600 pessoas Nós já tivemos, acho que se eu não me engano, o máximo foi 32 pessoas Mas vamos lá então Bom, esse vídeo aqui vai estar em uma playlist que eu criei agora Que chama Aprendendo Frases em Hebraico O pessoal reclama que meu canal é desorganizado e é mesmo Mas eu organizo pelas playlists Então, se você for na lista de vídeos, está tudo uma desorganização Mas se você for nas playlists, as playlists são bem organizadinhas Então acabei de criar uma outra aqui que chama Aprendendo Frases em Hebraico Que eu vou mostrar para vocês como aprender frases em Hebraico Por um exemplo Esse aqui já é o vídeo 2 O vídeo 1 eu fiz Eu até lembro a frase Eu nem fui lá no vídeo ver nada Eu estava agora lendo um texto em Hebraico Eu peguei uma sequência aqui de palavras que eu não costumo ver E eu decorei a frase só de ler Eu decorei a frase, pelo menos eu acho que eu decorei Mas eu pensei Amanhã eu já não sei mais essa frase Nem vou lembrar nessas palavras Então foi esse Poxa, eu vou treinar Escrever elas para decorar mesmo Só que aí foi fazer ao vivo o pessoal Ir aprendendo E saber que eu faço isso O que eu desenvolvo no site É para eu aprender Então vocês estão vendo O primeiro vídeo que eu fiz Sei lá quantos meses atrás Eu lembro a frase até hoje Eu quero saber A etimologia das palavras É isso que significa E eu não decorava essa etimologia Era uma palavra que eu tinha visto várias vezes Mas eu não conseguia decorar E aí depois que eu fiz esse vídeo Escrevendo Várias vezes Aí eu decorei Decorei a palavra etimologia em hebraico Decorei a frase inteira Anir, o seladá, tetagizronan, chehamilim E agora tem uma outra frase Então vamos lá aprender Vamos aprender essa frase Então você vai entrar aqui E você vai digitar aqui Dicionário hebraico Deixa eu ver se está aparecendo aí para vocês Na telinha Não está muito não Vou pôr mais assim Acho que assim fica melhor Dicionário hebraico Opa Olha lá É sempre o primeiro resultado Está aparecendo na tela para vocês? Está Então está vendo aqui Hebraico.pro.br Clicou aqui Sempre o primeiro resultado do Google Está vendo? Sem propagandas Está sem propagandas Porque Eu sou o dono do site Então eu posso fazer sem propagandas Mas você também pode usar o site sem propagandas Está É só você Contribuir com 5 reais por mês Está Você usa o site sem propagandas Então Vamos ver se eu decorei a frase mesmo Eu tentei decorar só lendo Eu li assim Algumas vezes para ver se eu decorava Mas aí eu pensei Amanhã eu já não lembro mais Vamos ver se pelo menos por enquanto Agora eu lembro Então foi Chitka Kitsara Ponto Peraí gente O teclado está em português E está saindo em hebraico Que eu marquei aqui Mas é que a pontuação fica diferente Chitka Kitsara Kamuvan E depois Mabat Mabat Atum Atum Mabat Atum Reif Al Einaf Einaf Deixa eu conferir aqui Gente Se eu escrevi a frase direitinho Tá Deixa eu só conferir aqui Chitka Kitsara Chitka Kitsara Kamuvan Kamuvan Ah, eu errei uma coisa aqui Tinha um ponto aqui que eu não pus Kamuvan Mabat Atum Mabat Atum Reif Al Einaf Reif Al Einaf Tá Então Você pode ver que aqui está escrito Einaf Deixa eu ver como é que está aí na tela Para vocês Estão aparecendo Einaf Mas o que acontece Sempre que no hebraico A palavra terminar com iod Vav Não pronuncia o iode O iode é mudo Então é Einaf Não é Einaf Tá Aí que acontece Você pega e clica aqui no escrever Não falei a tradução ainda Vou explicar para vocês a tradução Escrever Então aqui você vai escrever No mínimo 10 vezes Para você poder decorar Tá Então Chetika Chetika Ketsara Significa Um curto silêncio Ketsara É curto E chetika É silêncio Pode ver que os dois estão terminando em A Terminal Re É o que faz o som do A Então Chetika É silêncio Mas é feminino E ketsara É curto Mas é feminino também Então Ketsara Seria curta Porque o silêncio No hebraico Chetika É É É É feminino Então Chetika Ketsara Um curto silêncio Kamovan Kamovan Significa claro Lógico Lógico Que a pessoa tinha perguntado Você conhece o fulano de tal Conhece o fulano de tal Isso é um livro E aí O cara Meio que Deu uma congelada E aí ele falou Claro Conheço Mabat Atom Reiv Al-Einav Então Isso aqui é aquela mania do hebraico De falar duas vezes a mesma coisa Mabat Atum Não Atom Atum Significa Um Olhar Mabat Olhar Um olhar Opaco Reiv Significa Tornar Aquilo Opaco Então Então Um olhar Opaco Tornou Seus olhos Opacos É bem isso mesmo Literalmente É isso Então Literalmente Um curto silêncio Claro Lógico Um Olhar Opaco É inável Os olhos Dele Reiv Ar É deixar Opaco Então Um olhar Opaco Deixou Seus olhos Deixou Seus olhos Opacos Um olhar Opaco Deixou Seus olhos Opacos É aquela mania Do hebraico De falar duas vezes a mesma coisa Sonhei um sonho Né Tá No hebraico tem dez Né Então É isso que está escrito aqui Tá Um curto silêncio Lógico Né Um olhar Opaco É Tornou Opaco Os seus olhos Tá Um olhar Opaco Tornou Opaco Seus olhos Tá Então agora Eu vou escrever isso aqui Dez vezes Tá É Pra eu Decorar bem Tá Opa Quase que não estava Aí na tela Deixa eu dar uma Baixadinha aqui Mas estava Né Mas aqui não está Peraí Vamos Ah já sei Fazer assim Vou dar uma melhoradinha Aqui né Dessa forma Gente Eu tenho certeza Né Que eu vou Sempre lembrar Dessa frase Né Da mesma forma Que eu lembro Né Que Daquela frase Que eu Que eu Fiz com vocês Aí Mês atrás Né Né Aníbal Que é silêncio Porque silêncio Eu costumo ver como Chetec E não Cheteca Atum Não costumo ver Essa palavra Também E esse verbo Aqui O verbo Reive Também não Costumo ver Então tá Essas três Cheteca Atum Parece peixe Né Atum Né Mas significa Opaco Tá Atum E reive Né Reive Al Né Reive Al Significa Tornar Opaco Tá É Então vamos lá Deixa eu ver se Se alguém tá falando Alguma coisa Aí Ninguém tá falando Nada Né Vamos ver aqui Principais mensagens Vamos pôr Chate ao vivo Aqui Beleza Mas ninguém tá falando Nada mesmo Mas vamos lá Se tiver dúvidas Aí quiser perguntar A dúvida tá aqui Vai perguntar Fazer dúvida De De outra coisa Perguntar pra mim Se a Adão tinha umbigo Coisa desse tipo Dúvidas do assunto Aqui Tá Então vamos lá É Se você ainda não sabe usar Eu vou fazer a primeira Com o Guiame Então tá gente Se você ainda não sabe usar Você clica aqui no Guiame Tá E aí Você vai seguindo o verdinho Ele vai mostrando pra você Quais são os riscos Né Que você precisa clicar Tá Pra É Ir fazendo aqui Tá vendo Ele marcou o verde Como espaço Ó Então vamos lá Que Você tem que fazer assim Você tem que ir mentalizando Que Sa Ra Eu vou falar o ra Depois do re Porque é o re Que faz o som do a Re Mais re Ra Tá Ele marcou o pontinho Tá vendo Pontinho né Esse botão é tipo um botão coringa Ele serve pra várias coisas Ó Ponto Agora ele é o espaço Tá vendo Porque tem ponto Depois a gente dá um espaço Né Espaço Agora ele Marcando aqui pra mim A aspas Né Uma aspas Duas aspas Depois aqui Aqui Camu Van Aí o ponto Uma aspas Duas aspas Espaço Né Vou seguir no verdinho Tá Enquanto você não decora Você usa O guia Espaço Opa Errei Atum Né Atum Não é peixe Mas é o paco Re If Parabéns 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 Né Aí fiz 32 pontos Por quê Por quê Quando eu uso O guia Me Utilizou o guia Me Ele tira meus pontos Perdi 82 pontos De usar o guia Tá Senão fica injusto Né gente Então eu tirei nota F Tá Mas Eu vou Fazer agora Sem o guia Me Vou tirar o guia Me Que você acertou Se você errar alguma Vai ficar vermelho Tá Então eu vou Tirar o guia Agora Deixa eu carregar aqui de novo Para sumir os verdes Bom Essa é a mesma Porque você não usa uma palavra Uma frase Aí simples Porque eu estou fazendo Para eu aprender Eu quero aprender Essa frase Então eu já vou em frases Mais complicadas Porém Gente Opa Peraí que Tá tocando Espertador Espertador Vem tocar Justo agora Porém Gente Até me perdi O que eu ia falar O que eu estava falando Sim Isso aqui é difícil Porém O que acontece Muitas palavras aqui Vão estar na Bíblia Tá Quetzará Se eu não me engano Vai estar na Bíblia Tá curta Uma coisa curta Quetzará Tá Mabat Vai estar na Bíblia Tá Reíbe Não tenho certeza Acredito que não Tá Não tenho certeza Al Vai estar muito na Bíblia Einave Muito na Bíblia Tá Então Né Quetzará Mabat Al E Einave Você vai ver muito na Bíblia Então ajuda muito Né Aprender O hebraico moderno Para ler a Bíblia Porque você vai aprender Vai aprender A raciocinar Né Em hebraico Né Depois quando você for para a Bíblia Vai ser muito mais fácil Então é legal você aprender Hebraico moderno E a Bíblia junto Para te ajudar a ler a Bíblia Tá Então agora vamos lá Né Já fiz uma Né Agora eu vou fazer Sem o guia Tá Então eu vou lá Che Ti Ti Qu'un Qu'est Ça Là Ka-mu-van. Ma-ba-ti-a-tu-mi. Rê Iv Al Ei Na V Parabéns Parabéns Olha lá, tirei a menos Fiz 587 pontos Para eu conseguir a mais Eu preciso Fazer no mínimo 600 A mais 600 ou mais A menos 550 ou mais Então eu fiz 587 Eu fiz mais que 550 Então tirei a menos Então vamos ver se eu consigo Chegar aqui no 600 O importante é você decorar a frase Mas é legal isso aqui porque você está vendo Que você está melhorando A sua velocidade Você pode clicar aqui no limpar Ou então você aperta F5 Para carregar Tanto faz Então já fiz duas Então vamos lá Che Ti Ka Que Sa Ra Ka Mu Van Ih, fiz coisa errada Já perdi Já não consigo A mais Talvez nem a menos Eu por isso Má Má Bá T Â Â Â TÚNNNNNNNNNNNNNNNH É If Al Ei Na V Ponto Parabéns Parabéns Tirei B+, né, porque eu errei, tá vendo? Ponto, 81 São 81 risquinhos Como o máximo 43 Quer dizer Eu consegui fazer 43 risquinhos Sem demorar muito, né E sem errar A hora que eu fiz 43 Eu errei aí Zero, né Flans perfeita zero Porque eu não fui perfeito, né Eu errei Sem erro zero, né Quer dizer, eu cometi um erro Então perdi Meu ponto de sem erro Bônus de tempo Quanto mais rápido você faz Mais bônus de tempo você ganha, né Quando há de erros Zero Ixi Caramba, era pra estar um aqui, né Eu errei uma vez, né Vou ter que revisar o código do negócio Deu um bug aqui, né Eu errei e ele não contou Ele contou como zero Bom Mas pelo menos ele falou que eu errei, né Eu errei, mas cometi zero erros Parabéns Vou ter que revisar o código depois Mas beleza Essa foi a terceira vez, né Terei B+, Primeira vez terei A menos Segunda vez terei B mais Vamos lá Vamos ver se tem alguém aqui Falando alguma coisa Ninguém falando nada Então tá bom Vamos lá F5, né Pra recarregar Ou clica no limpar Então vamos lá Ah, outra coisa legal Né Depois que você terminou De escrever Tenta repetir a frase Sem olhar pra frase Tá Vamos ver se eu vou conseguir Ó Xetiká Xetiká Ketsará Kamuvan Mabatatum Reiv Al Eynav Vamos ver se eu acertei Xetiká Ketsará Kamuvan Mabatatum Reiv Al Eynav Então, beleza Acertei Então vamos escrever agora Mabatatum Kamuvan Kamuvan Mabatatum A Mabatatum Tum Reiv Is Al Eynav Mabatatum Parabéns Mabatatum Parabéns 596 Quase que eu pego Vou 600 e pego a mais Quase que eu pego Olha lá Terminei Vamos tentar Falar a frase Sem olhar pra frase Aí você está Aí você está Mentalizando Raciocinando a frase Aprendendo a pensar Em hebraico Vamos ver Mabatatum Mabatatum Reiv Al Eynav Mabatatum Reiv Al Eynav Mabatatum Reiv Al Eynav Mas acho que essa agora vai ser a quinta Então vamos lá Xê Ti Ka Ke Tsa Ara Ka Mu Van Oxe O que que eu errei? Ka Mu Ué Ah O ponto Uh Gente Faltou o ponto Ka Eynav Agora ferrou todos os meus pontos Ma Ba 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 A E Nave Ponto, executar Parabéns Certo Tirei B+, então, porque eu errei Agora ele contou meu erro, né Aquela vez ele não tinha contado Então, quantidade de erros Um, né, então eu perco um ponto aqui Tirei B+, porque eu fiz mais de Quinhentos, né Então, essa foi a quinta vez Então, vamos pra sexta vez Mas vamos tentar De novo falar a frase sem olhar pra tela Não, ó Certei, né Certei, né Então, de novo Che Ti Ka Que Sa Ra Ka Mu Van Ma Bat A Tom He Eve Al E Na Vim Mais outra Parabéns 597, hein 3 Olha o que acontece, né Aqui no computador, no mouse É mais demorado que fazer no celular Isso que foi feito pra celular, tá, gente E quando eu tô aqui em casa Eu gosto de fazer no tablet, né Porque o tablet tem uma telona, né Mas no celular e no tablet Você vai assim, né E aqui você tem que ficar andando, né Então, esse tempo que você fica andando Com o mouse, né Perde bastante bônus de tempo Aí você fica mais difícil, tá Conseguir o a mais, né É Quando eu faço lá no tablet, lá Eu até estouro a mais, tá Eu que nem É 600 Eu faço, tipo 605, tá Eu consigo até estourar, né Bom Aqui perde um tempinho Mexendo o mouse, né Mas vamos lá Acho que essa foi Foi a sexta Se eu não me engano Será? Bom Acho que foi a sexta, né Então já vai pra sétima Acho que é isso Mas antes vamos tentar falar de novo, né De novo Vocês estão vendo que daí você Começa a ir mais, né Mais fluente, né Você não precisa ficar mais pensando tanto, né Quanto mais você faz, mais fluente você fica É igual Ficar forte, gente Tipo, academia, né Se você não for E não ficar lá levantando peso Você não fica forte Se você não ficar escrevendo em hebraico Você não vai aprender Você não vai aprender Tá Pode esquecer que você não vai aprender Tem que fazer isso aqui Antes eu fazia isso aqui No papel Aí eu tive essa ideia De fazer aqui, né No computador Porque é mais prático Posso fazer em qualquer lugar Se eu tô viajando, né Tô lá no ônibus Uma viagem de uma hora Vai lá Certo? Ao invés de você perder uma hora da sua vida Sentado no ônibus Você aprende hebraico, né Vamos lá X Tica Que Sara cara oh meu Deus, o que eu fiz? eu fiz dois M camu 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 nem acreditei que eu fiz isso agora camu camu ma bat a tu e if A E Nave Posso conseguir até a menos, gente Caramba, achei que eu consegui B mais, né Porque eu errei uma, né Mas, olha lá, consegui até a menos Beleza Então essa foi a sétima, né Antes de ir para a próxima Falar a frase de novo, né Tá vendo que a frase vai ficando fluida, né Ó Gente, é assim que aprende É assim que aprende Não tem jeito Idioma é repetição, tá Se você não fizer isso, você não vai aprender Esquece, tá Então vamos lá Che Ti Ca Que Sa Ra Ca Ca Mu Van Ma Bat A Tu Tu E Yves Al e na mais outra parabéns isso ai pô a mais caramba a mais aqui é bodybuild aqui é hebron build caramba pensando o que pô 603 agora é a nona vez acho que é a nona vez eu já fiz até mais de 10 sei lá ou fiz menos eu preciso pôr um contador ali mas estou achando que essa aqui é a nona então vamos lá sem olhar você vai aprendendo a raciocinar essas palavras você tem que raciocinar em hebraico vamos lá então che ti ka que sa para Má 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 Rê Ive Al Ei Na Parabéns Não consegui Consegui uma vez, né? 598, consegui uma vez Vamos lá então De novo Falar a palavra É... Ô meu Deus Falar a frase sem olhar Sem olhar Para o Para o texto, né? Beleza? Então, já que a gente fez 9 vezes, né? Está muito bom já Vamos parar, né? Não, tá? Por quê? Porque 10 é mínimo 10 é mínimo Então, se você fizer 10 Já está muito bom, tá? Mas faça 10 Não faça 9, tá? Não faça 8, né? Faça 10 no mínimo Aí se você puder fazer 20 30, 40, 50 Faça até você sentir Que não precisa mais Só que cuidado Tem aquele tal negócio Que nem... Vocês viram que no começo do vídeo Eu digitei a frase inteirinha Né? Eu já tinha decorado a frase Porque como eu vi Que eram umas palavras É que eu vejo pouco Então eu li a frase várias vezes, né? Até eu decorar ela, tá? Devo ter lido menos de 10 vezes Sei lá Umas 4, 5 vezes Decorei, tá? Mas o que acontece? No outro dia você já não lembra mais Tá? Agora se você repete 10 20, 30 vezes Você lembra Forever essa frase, tá? Bom Então vamos lá Essa é a última, né? Essa é a dessa Opa Espera aí, já Vou recomeçar Que eu cliquei sem querer aqui Vamos lá, então Che Ti Ca Que Sa Ra Ra Ca Mu Van Ma Bat A Tom Re If Al em nove mais outra parabéns consegui, hein? 600, ó cravadinho mas agora não foi tão emoção a emoção foi a primeira agora já consegui uma vez então não fiquei tão emocionado a emoção foi a primeira mas é isso aí, gente 43 minutos, hein? eu vou ver, gente se eu transformo isso aqui num costume, né? de repente eu anotar as frases, né? frases difíceis, assim, que eu leio pro meio da semana e trazer a frase, né? agora de manhã porque o que aconteceu agora foi assim que eu tava lendo, né? tava lendo o livro aí decorei a frase aí eu pensei pô, amanhã já não lembro mais só vou escrever a frase, né? aí eu falei por que não já fazer isso ao vivo, né? assim o pessoal aprende né? como tá fazendo, tá? depois eu vou pegar também, agora não tá aí né? mas eu vou criar um link pra você clicar e entrar nessa frase se você quiser aprender essa frase, tá? aí eu já vou deixar o link certinho é... porém, né? é só fazer aquilo que eu fiz, né? se eu tiver aqui no Google né? você diga dicionário hebraico né? geralmente é o primeiro olha lá é o hebraico pro, né? então dicionário hebraico português português hebraico hebraico pro clicou a palavra que você digitar aqui sei lá pra você não aprender ainda como é que escreve shalom, né? pode digitar qualquer palavra aqui, né? de ter shalom clica no escrever né? aí vai estar aqui a palavra shalom então, shalom clica no executor parabéns já tirei a mais certo? outra coisa legal também tá? principalmente pra você que tá começando agora é você procurar cognatos ó cognatos cognatos hebraico português procura assim cognatos hebraico português no Google também é o primeiro que aparece ó hebraico pro tá? se não aparecer você põe cognatos hebraico português hebraico pro aí vai aparecer aí você clica aqui né? escolha uma letra tá? por exemplo sei lá pegar o B vai B B né? aí você tem cognatos por exemplo Biblia Biblia né? Biblia em hebraico é Biblia e aí você clica em escrever né? aqui ele já vai dar dez vezes a palavra Biblia pra você escrever né? então você vai treinando né? B B B B Biblia nunca faz os sinais massorétricos tá? se você não sabe apertar os risquinhos clica no guia que ele vai te mostrando em verde até você decorar os risquinhos depois que você decorar os risquinhos né? você para de usar o guia aqui né? guia tá mostrando na tela pra vocês tá né? guia né? belezinha então é isso aí gente estuda faça isso tá? eu faço né? e se você não fizer isso você não vai aprender tá bom? então é isso aí tá? o o material de estudo tá aí né? só não aprende quem não quer beleza? até o próximo vídeo então letra útil tchau 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 tchau